Olá meus amigos, todo bonta? Queria fazer aqui um vídeo a falar sobre o que é que eu achei das notas de balanceamento, as minhas impressões e também depois dar aqui um espaço para vocês poderem comentar. Então, saíram as notas de balanceamento e eu queria falar assim por ontem, não vou estar a falar em detalhe de todas as notas ou muitas coisas, não quero que o vídeo fique longo, mas quero sim falar da minha opinião. As notas de balanceamento basicamente focam-se em 3 grandes áreas, vocês provavelmente já viram que tem muitos nerfs, é provavelmente das ligas recentes com mais nerfs e tem nerfs, o problema destas notas de balanceamento é que os nerfs são nas builds mais jogadas, então tiveram um impacto muito grande. Apesar dos nerfs serem quase genéricos em todo o lado, elas focam-se em coisas muito meta. Então, nós temos grandes nerfs no autostacker, nós temos grandes nerfs numa das metas da liga Ice, que era as mecânicas de Empire e as pessoas estarem a tirar a partir disso para desenharem builds muito poderosas. E depois minions. Minions era a meta, a build mais jogada, eu penso que se nós viermos aqui no P.O.N. Ninja, não é isto aqui, se nós viermos aqui rapidinho no P.O.N. Ninja, vocês vão ver que as builds mais jogadas da Ice são Summon, Carrying the Golem. Ok? Blade Vortex, Spark, Summon, Carrying the Golem, Eterna Nives, Ray Spector, Cyclone, Blade Vortex, Division Spar, Arc. Portanto, isto é, no final da liga Ice. Então, o que é que eles tinham que fazer? Eles tinham que exatamente fazer qualquer coisa relativamente a isto. Principalmente, Kering the Golem. E foi o que eles fizeram. Então, eles nerfaram muito o autostacker. Ok? Grande penalização no poder, na força que as clusters, as clusters que vos permitem realmente ter níveis de sobrevivência muito elevadas. Ok? E na build de Impale, que era basicamente uma espécie de exploit, não era bem um exploit, não fiquem ofendidos com esta palavra, mas é uma espécie de exploit porque era em algo que estava, uma construção que tinha surgido a partir da forma como eles tinham introduzido os novos skills e que as pessoas tiraram partido disso. Assim que as pessoas descobriram a interação do Impale com os skills, com o Call of Steel, as pessoas tiraram partido isso e faz sentido, está no jogo, as pessoas tiraram partido. Mas, realmente, toda a gente sabe que estava extremamente roubado. E muitos de vocês que já tinham experimentado a build me disseram, épico, experimentem a build porque a build está muito, muito, muito roubada. Portanto, não se admirem que depois tenha nerf. E depois os Minions, que era a build mais jogada da liga, a build que eu joguei nas últimas 3 ligas. E toda a gente sabe que está, que é uma build extremamente forte, extremamente roubada. Provavelmente a melhor build do jogo em termos de investimento médio. E realmente faz sentido que tenham nerfs. Então, todos estes nerfs fazem sentido. Estes 3 grandes nerfs fazem sentido. Tirando, provavelmente, a mecânica do Impale, todos os outros dá para dar a volta. E o desafio será, na próxima liga, dar a meio que a volta. Tanto as builds de Minions, tanto as builds de AuroStackers. Porque é óbvio que elas ficaram globalmente piores. Não tem como vocês dizerem que não ficaram piores. Toda a gente sabe que ficaram piores. Mas a questão é se este nerf vai fazer com que elas fiquem injugáveis. E isso é que é sempre a pergunta. É se vocês querem tanto jogar com estas builds ao ponto de aceitarem que as builds estão mais fracas. Ou se vocês vão procurar outras builds e tentar achar builds novamente que estejam fortes e que não estejam a ser tão jogadas. E portanto, essa é a graça do POE. A graça do POE é vocês jogarem com as builds que vocês gostam e aceitarem que as coisas vão mudando com o tempo. Ou vocês procurarem as novas builds e tentar procurar novas builds que estejam extremamente fora e que possam estar fora do radar. Que bom estar fora do radar durante um tempo até que todo mundo começar outra vez a jogar com essas builds e voltar a estar no radar e no futuro voltar a ter nerfs. Portanto, isso é o esperado e é o que vai acontecer. Então, nós temos aqui muitas outras mudanças. Muitos outros nerfs. É óbvio que no caso dos minions é geral. Portanto, Necromancer foi nerfado. Elementalista foi nerfado. Spectros vai ser nerfado. Golems vai ser nerfado. Especialmente a build do momento que eram Golems. Querem Golems vai ser nerfado em todas as coisas. Mas eu vou fazer outro vídeo e falar sobre isso. Aura Stack vai ser extremamente nerfado. E depois também tem alguns itens que vão ser nerfados. Como por exemplo, as Arborons Warpath. Que era um item que surgiu que é super recente. E teve um nerf brutal. Portanto, este é daqueles nerfs realmente poderosos que teve neste update. E que provavelmente vai deixar de ser tão interessante fazer estas builds. Porque passou de ganharem 80 chaos damage a cada 50 de string. Para cada 80 de string. É uma mudança muito grande. Eu já tive a fazer as contas na build cyclone que eu fiz. Eu passei de 3.200 chaos damage com o string que eu tinha no meu personagem para 2.000. Portanto, é uma mudança gigante de dano. E realmente é uma penalização gigante. É óbvio que nem toda a gente jogou com estes builds. Alguns de vocês jogaram tanto do cyclone ou do kinetic blast. Mas isto é provavelmente um dos maiores nerfs que tem nestas notas de balanceamento. Tem aqui réplica. Nebelos também vai mudar. Tem aqui o Martin Innocence que pode ser um buff para algumas builds. Tem mudanças de tailwind. Tem nerf tailwheel. Tem nerf varshot. Tem algumas mudanças tendo em conta alguns itens nobres. Algumas mudanças de ascendência que algumas builds podem mudar. Eles falam aqui de 40 buffs de skill gems que nós só vamos saber. Amanhã com as partes notas. Ou esta noite com as partes notas. Mas, no geral, não acredito que vá haver assim nenhum buff que ponha as pessoas todas a saltar de alegria. Tem sim muitos nerfs globalmente que vai fazer as pessoas pensarem nas builds que tiveram a jogar. Que em algumas classes, em algumas ascendências. E eu posso passar aqui rapidinho nas ascendências. E algumas ascendências tornou algumas mecânicas mais, em termos de qualidade do jogo, mais chatas. Que a partida não se percebe. Como, por exemplo, mudanças no assassino. Mudanças no trickster. Mudanças no inquisitor. Mudanças nos totems. E aerofante. Coisas que parecem meio estranhas. Por que é que eles estão a fazer isso? A própria mudança do radar. Apesar de parecer uma coisa boa. Continua a ser uma coisa meio insignificante. Saiyan também tem pequenas mudanças. Portanto, globalmente tem pequenas mudanças. Nenhuma delas são extremamente horríveis. Nenhuma delas são extremamente positivas. Ok. Portanto, são mudanças. Muitas delas que não se percebem. Mas pronto. Que são interessantes. Mudar algumas coisas a sítio. Deixem-me ver. Desculpem. Deixem-me ver se eu me lembro de alguma. Assim que me tenham chamado muita atenção. Mas vocês basicamente têm mudanças deste género. Como por exemplo. Aqui no Slayer. Aqui no Slayer. Vocês têm. Adicionado neste Node. 20% Attack Speed Wide Leaching. E foi retirado aqui. 15% Attack Speed Wide Leaching. Portanto, passou de 15 para 20. E mudou de sítio. A redução de dano. Passou de 6 para 10. Foi adicionado maximum recovery. No caso do Slayer. Meio que foi um buff. Globalmente. Vocês têm mais uma franchise charge. Mas são pequenas coisas. São pequenas coisas. Que não vos vão dizer assim. Slayer agora é nova meta. Se vocês olharem para o Gladiator. O Gladiator também parece. Globalmente. Teve um bocadinho de nerfs. Mas basicamente é. A galera vai deixar de jogar de Gladiator. Não me parece. Vai continuar a ser. A ser uma classe interessante. Portanto. Removeram aqui. Bastante. Bastante. Coisas de Bleeding. Portanto. No caso do Champion. O Champion também. Teve algumas penalizações. Ok. Aqui tinha. Impale. Last. 2 additional leads. Agora dá. Impale. 1 additional lead. Portanto. É como vos disse. Teve nerfs. Gerais. E não vou estar a ver todos. Porque. Realmente. Vocês podem ver aqui. Está super claro. As coisas foram melhoradas. Que foram retiradas. Que foram movidas. O que me interessa sim. São as builds. Vocês podem ver. Que geralmente. Foi tudo. Teve tudo nerfs. E mudanças. Eles. Basicamente. Tentaram dar um nerf geral. E acabou. Com que maior parte das builds. Tenham sido penalizadas. Por isso. E não. Tanto. Melhoradas. Mas. Foi global. Provavelmente. O único. Que teve assim. O Berserker. O. Shiftein. Necromancer. Foi. Nerf. Global. Em termos de dano. É óbvio. Destrói nenhuma build. Mas é nerfs gerais. E tanto. Puxa tudo. Para baixo. Ocultiste. A mesma coisa. Ocultiste. Teve aqui. Algumas mudanças. Que no caso. Ocultiste. Pode ser. Alguns buffs. Até. Elementalista. Teve. Os nerfs. Do. Goalmancer. E. Algumas melhorias. Para Elementalista. Mas. Acima de tudo. Mudanças. Na mecânica. Dead Die. Já ouvido. Já ouvido tudo. Pessoas a dizer que tem nerfs. Pessoas a dizer que tem buffs. Mas. Meio que eles mexeram tudo. E. E. As builds. Na prática. Vocês vão conseguir fazer as mesmas builds. Raider. A mesma coisa. Mexeram um bocadinho. Deram-vos phasing. Mas phasing não é assim tão importante. Vocês podem ter phasing permanente. De muitas. De muitas maneiras. Pathfinder. Parece-me que são nerfs. Num Pathfinder. Inquisitor é a mesma coisa. E. Aerofant. Não sei o que é que eles estão a pensar. Não sei o que é que eles estão a pensar. No que diz respeito aos totems. Continuam a mexer nos totems. E neste caso. Parece-se que para pior. Guardian a mesma coisa. Guardian. Poderá ser uma classe interessante na próxima liga. Eu acho que Guardian. Tendo em conta que todas as outras mexeram-se. Para pior. Guardian pode surgir mais. Tendo em conta que. Também. Os auras. Meio que tomaram um nerf. Portanto. Guardian pode ser. Pode ser bastante. Procurado. E depois temos. 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 Silent. Meio que ficou. Mais ou menos. Na mesma. Então. Estas são as mudanças. O que eu vos quero dizer. Para concluir. É que. Olhem para as vossas builds. No meu caso. As builds que eu estou a jogar. Todas elas. Que eu tinha pensado jogar. Todas elas. Tiveram nerfs. Mas todas as builds que eu tinha pensado jogar. Eram builds extremamente fortes. E builds extremamente fortes. Terem nerfs. É normal. E vocês só têm que aceitar. Que. É normal. As builds decrescerem o seu poder. Porque se vocês. As builds que vocês. Pensam em jogar. E estão atentos. São as builds que são extremamente fortes. E essas. Têm que realmente. Ter nerfs. Ok. Pessoal. Grande abraço. E vemos aí. No próximo vídeo. Que eu vou falar. Só sobre dólar. Tchau. Tchau.